O que é a guerra na Ucrânia? A invasão do território ucraniano. Leonardo Monteiro. Explosões não param de ser registradas e as tropas russas já avançam em várias frentes sobre o território ucraniano. Um crime revoltante. Duas meninas de 6 e 8 anos são vítimas de estupro dentro de casa na região metropolitana de Porto Alegre. O suspeito do crime é o próprio pai das meninas. Os abusos aconteceram na cidade de Canoas e foram descobertos porque elas usaram desenhos para revelar a violência que sofriam. E a tragédia de Petrópolis. O número de vítimas já passa de 200 e ainda há desaparecidos. André Guimarães. As buscas continuam aqui no Morro da Oficina, um dos locais que foi mais afetado por causa de toda essa tragédia. Mais de 20 militares do Corpo de Bombeiros trabalham neste momento em busca dos desaparecidos. Ainda tem previsão de mais chuva lá para Petrópolis, Marcelo? Olha, César, ainda tem sim, viu? Inclusive, essa chuva segue concentrada ali na região por conta do excesso de umidade e calor. Isso só deve mudar a partir do fim de semana. E no esporte, um novato fez história na Copa do Brasil. É isso, Jodar? É, o Tum Tum do Maranhão é o time mais jovem do Brasil a participar da Copa do Brasil. E o clube com apenas oito meses de vida se classificou para a segunda fase. Olha só. É notícia, é informação em cima da hora. O Hora 1 está no ar. A gente começa o Hora 1 de hoje com cenas de guerra. A invasão da Rússia sobre a Ucrânia começou no início da manhã, pelo horário da região, ou perto da meia-noite aqui no Brasil. As imagens que você vai ver agora foram gravadas por homens e mulheres que estão no meio do conflito e estão sendo divulgadas pelas redes sociais. Elas mostram os primeiros bombardeios nas áreas invadidas.